Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Antes da partida de Jéssica que foi vítima de uma fake news, após divulgados prints falsos de uma suposta conversa entre ela e o humorista Whindersson Nunes, levando ela a sofrer ataques na internet, ambos negaram a autência de... ambos negaram que as mensagens foram eles que escreveram, ambos negaram, mas páginas de fofocas, como o choquei, continuaram com a mensagem na página, não se retrataram. O delegado Felipe Oliveira, responsável pelo inquérito do caso em Araguari, Minas Gerais, disse que a polícia vai avaliar mais pessoas que serão chamadas para depor após a primeira testemunha. Isso mesmo, primeira testemunha a depor. A família de Jéssica, Vitória, se pronunciou após o primeiro depoimento à polícia civil, que foi dado por Inês Oliveira, a mãe de Jéssica, que aconteceu na última terça-feira, 26. A família expressou sua esperança de que aqueles que espalharam notícias falsas que possam ter contribuído para a partida de Jéssica sejam responsabilizados. A investigação sobre a partida da estudante continua ainda. A mãe de Jéssica publicou um texto assinado pelo advogado Ezequiel Souza. No texto, ela enfatiza, ao exercer o direito de liberdade de expressão, os comunicadores devem respeitar os outros direitos constitucionais, incluindo a dignidade humana, e isso sugere uma chamada à responsabilidade de discriminação de informações. O texto publicado pela mãe de Jéssica assinado pelo advogado diz assim na íntegra. Com profunda tristeza, a família da jovem Jéssica Abadia Vitória Dias Canedo vem se manifestar sobre seu conhecimento ocorrido no dia 22 de 12 de 2023. Vivemos numa era em que a informação se tornou amplamente acessível, especialmente por meio das redes sociais. Nunca antes da história da humanidade, a disseminação de informações foi tão rápida e significativa para a sociedade. No entanto, diante da prematura partida de Jéssica, não podemos ignorar os riscos associados à propagação de informações falsas, desconexas e inverídicas, que tem prejudicado cotidianamente a vida de inúmeras pessoas e afetando a sociedade como um todo. Embora o direito de liberdade de expressão esteja consagrado pela Constituição Federal, sua prática deve observar os demais direitos previstos na Carta Magna. Torna-se, portanto, imperativo responsabilizar aqueles que ocupam aposições de comunicadores em redes sociais pelos impactos de suas ações na vida alheia, assim como determina nosso ordenamento jurídico. Assim, buscaremos e confiamos na justiça para que todos os envolvidos na disseminação de notícias falsas que possam ter contribuído para a partida de Jéssica sejam responsabilizados conforme a lei. Diz o comunicado divulgado pela família de Jéssica. Isso mesmo, anota divulgada na íntegra.